E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série de Genshin Impact. Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima. E, se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ajude mais, tá bom? Então, hoje eu vou girar no banner. Por que eu tenho certeza que vai ser hoje? É o seguinte, o plano, como eu expliquei ontem, o plano seria o seguinte. Continuar essa missão, né? E depois abrir, ainda hoje, abrir o... No caso, gastar lá no banner, certo? Só que correr o risco de eu jogar essa missão. Então, vai que essa missão me prende em algum lugar? Daquela que não dá para eu sair, sabe? Para não correr esse risco, o que eu vou fazer? Vou deixar essa missão no vídeo amanhã, tá bom? E vamos continuar pegando pontos de teleporte. Então, quando dá um tempo ali, a gente vai e abre e gasta nos banners, tá bom? Então, para não correr risco de eu adiar mais isso aí, beleza? Então, vai ser hoje. Só que vamos primeiro pegar pontos de teleporte. Tem alguns aqui só, dos que a gente já desbloqueou. Talvez eu pegue esse aqui também, para ver o que tem para cá. Mas, bora lá. Eu quero, galera, três banners. Preciso de três banners. Para ficar com ele completo. Eu vou girar no banner da... Chlorind. Olha o sapo. Tem mais a ponte, velho. Pode ser. Cara, não quero treta não. Pode ser. Não fica de boa aí. Baú, pego no futuro. Aqui é a ponte de teleporte. O pessoal me falou que o jeito... Certo. De utilizar... A... Chlorind. Acho que eu vou aqui. Vou aqui. Não. Melhor eu vim aqui, depois eu vim para cá, né? É. O pessoal falou que o jeito certo de usar a Chlorind... É... Usando a letra E. Umidade elemental. Onde está isso aí? Isso aí eu quero. Tá lá em cima? Tá lá em cima. Se ele ficar em pé aqui, eu consigo pegar, hein? Mas acho que ele não vai ficar em pé aqui. É, imaginei que não. Mas esses bichos aqui embaixo, eles fazem a gente pular. Eu vou ler essa aqui no chão. Isso aqui eu vou ler tudo quando eu for focar nesses... Puzzles. Você, ocasionalmente, poderá encontrar esses tapetes. Os pedaços contaminados do centro podem ser... Limpados com habilidades do polvo de bola... E outras aberrações. Devido à evolução, às vezes, pedaços contaminados se conectarão. Se os pedaços não forem purificados, os pedaços revolvidos se regenerarão. Tá. Alguns núcleos de contaminação estarão protegidos por uma carapaça. Os pedaços ao redor devem ser eliminados. Alguns núcleos... De contaminação até mesmo evoluirão... Para atacar. Isso aqui é contaminação, né? É. E não é algo... Tem que bater com a espada? Pera aí, eu só tenho que pegar alguma coisa... Para fortalecer. É. 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 Esse aqui seria o meu objetivo. Porque eu quero subir. Mas eu acho que não dá. Ah, tá aqui, ó. Imaginei. Eu acho que posso segurar, é verdade. Pronto. Agora... Posso pular aqui. Ah, cara. Muito bom. Tá. Eu li que eu tinha que pegar alguma coisa para poder... Funcionar aquilo ali, mas... Eu não tinha visto. Só depois que eu fui ver. Vamos lá. Quero pegar aquele ponto de treinaporte. Primeira vez que eu estou vindo nesse porto. Olha aí. Olha o porto aí, meu parceiro. Pera aí. Quero usar o teste aqui do... Amigão aqui. Mas dá para eu ir nadando também, né? Poderia mergulhar, mas não vou não. Perdoa. Zona de pescaria ali, ó. Vou marcar, ó. Opa. Isso aí eu quero. Já vi. Aqui está a zona de pescaria. Pode marcar bem aqui. Pega o ponto de treinaporte. Esse aqui também. Um porto distante. E eu quero aquilo ali também. Pronto. Depois eu vou ir numa estátua. Para eu ver. Se eu já tenho o suficiente, né? Para evoluir a estátua. Pode ser que eu já tenha. Sei tudo, eu pego no futuro, tá, galera? Baú, coisa assim. Sei tudo. No futuro eu pego. Preocê-lo. Nosso objetivo agora é outro. Só se tiver hidrópulo por aqui que eu vou parar para pegar, né? Eita, tem um navio ali, ó. Todo ferrado. Vamos lá na calma. O próximo ponto de treinaporte pode ser esse, né? Aqui dá para subir de boa, sim. Aqui dá para subir de boa, sim. Então eu vou embora. Deve ter alguma missão que me leve até ali. Aproveitar eu vou marcar para eu saber que tem um hidrópulo aqui. Nesse laguinho. Bora. Na calma. Eita. Eita. O que é que é o louco? O louco, olha. Olha essa árvore. Deve ter alguma missão. Que tenha a ver com essa árvore. Loucura, hein? Até o clima aqui está diferente. O ar. Tem um negócio gigante brilhando ali, velho. O que é aquilo? Bom, a gente vai para lá agora. Então a gente vem aqui, né? Depois vai lá. É o lago de Orânia. Lago de Orânia. Opa, olha ali. Eu vou porque eu tenho uma chave. Eu não tenho? Acho que eu tenho uma chave. Vamos abrir ali. Isso aqui eu faço também, né? Quando eu tiver chave, eu acho que eu tenho uma. Terrenho. Muito bom isso aqui. Olha lá. Lá é água. Vou pegar um item novo aí. Filosofia da Justiça. O próximo é aqui. Está realmente para lá. É para lá que eu quero ir mesmo. Porque tem um negócio lá sinistro para ver. Tem outra casa lá em cima do morro lá. Para usar a chave, mas minha chave acabou. Então vamos assim mesmo. Vamos lá. Violento, hein? Olha, olha o vento. Nas árvores. As árvores todas tortas. Está do vento. Agora é aqui. Olha o vento dela até aqui. O vento está aqui. Que loucura, hein? Olha. Não sei se dá para fazer do jeito que eu sei. Se não der, vou ter que usar aquele negócio ali para pular. Tá, vou pular ali. Porque provavelmente é esse aqui. Ou não. Então, vou fazer isso aqui totalmente embaixo. Talvez é certo. Mano. Olha. O vento me carregando. Que isso, hein? Olha. É que já não foi muito bom. Que ele ficasse mais em pé. Tentar um pouco aqui, peraí. O vento está trabalhando. Ah, brincadeira, hein? Tem algum local mais alto aqui? Não tem não. Vou curar essas. Então, vou marcar aqui, galera. Depois a gente pega. Não é aquilo ali, aquilo ali. Não me jogou tão para cima, assim. Vou marcar aqui. Para pegar no futuro. Posso ficar parado aqui, não, né? Bom. Bora para lá. Pegar o ponto de teleporte. Talvez só tem que pegar se eu pular, sabe? Opa, olha lá. Em cima do mal tem um. Você está tão feliz apenas para ver o sol de novo. Olha, olha o escaramaucho. O escaramaucho falando. Do nada eu não vou falar. Be a rold, meu parceiro. Também que eu olhei para lá, ó. Bora, bora. Só bem, cara. Desafio eu deixo para fazer no futuro. Desafio eu deixo para fazer no futuro. Agora vou descer ali, ó. Não vou descer ali agora, não. Que loucura, hein? Tá, vamos ver agora. Temos tempo para explorar mais, né? Das áreas que eu desbloqueei, não tem mais pontos de teleporte. Certo? Do mapa que eu abri, peguei todos os pontos de teleporte, correto? Não tem nenhum. Sobrando. Eu vou deixar essa área aqui por último, porque se eu não me engano, essa é a área mais recente colocada no jogo, né? Então já que a gente está aqui, vamos para cá, ó. Vamos lá. Olha ele subindo, olha só. Não, cara, solta aí. Isso. Aqui tem uns morros brutos. Vamos pelo meio, na meiuca. Um filhotinho de javali ali, aqui. Vamos pelo chão. Mais um para nós. Chegando nesse lugar ali... Ah, que é aquele lugar, ó. Esse aqui eu já vi de longe. Olha isso, cara. Primeira vez que eu vou ver isso de perto. Que loucura é essa, cara? Com certeza vai ter alguma missão, quero que você explique isso aí. Deve dar para nadar nesses cubos aí. Vamos abrir o mapa. Aí está. Um boss aqui. Tem um poste da hipótese aqui. E vários outros para cá. Ruínas do Laboratório Central. É o nome disso. Novo Instituto de Pesquisa de Fontaine. É esse aqui. Bom, já que estamos aqui. Vamos aqui, né? Vamos aqui primeiro. Eu quero ver se eu já consigo... Ó, eu estou com 17 de 22. Então ainda não vai dar nada. Conquista para nós. Esse ponto de teleporte, ele está no chão, tá, né? Opa. Opa. Ou está aqui. Na parte de cima. Deve estar embaixo dessa ponte aqui. Aqui está. Pô, louco. Irigoso, hein? Tem o outro por ali. Não está no chão, não. Ele está no céu. Quer ver? Ele é aqui, ó. Vai estar ali. Bom, no futuro a gente deve subir nisso aí, né? Vamos deixar também para a missão, né? Deve ter missão explicando isso. Vamos seguir esse caminho aqui. Aquele pão isolou tudo o que é que é, ó. Eu fiz um desse aí hoje. Você tem que deixar eles na água, né? Um cavalo marinho ali fora da água. O vento acende. Isso aqui é batalha um pouquinho. Vamos lá. Que isso? Errei. Soledify. Caiga aí, caiga aí. É, caiga aí. Eu quero mudar o dia. Mas eu vou abrir. Oswaldo é bruto, ele é demais. Bora. Tem aqui que eu pego depois. Vamos pra cá. Olha, preguiça. Dorminhocos. O futuro eu vi, eu esperava. Vários puzzles eu pulei, porque quando eu fui explorar depois eu leio sobre eles sem problema nenhum. Vamos aqui. Oh, louco. Que lugar, hein? Down low. Too slow. Bora. Esse eu posso deixar pra depois? Isso. Aqui tem embaixo d'água. Vou vir pra cá. Vê se eu encontro mais hidroco pra pegar. Tretem. Tretem. Estou ouvindo. Tretem. 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 Aqui. Aqui. Outro. Aqui. Tretem. Agora, aqui, depois lá. A gente tá pegando até que bem rápido esses pontos de teleporte. A gente tá pegando até que bem rápido esses pontos. Será que algumas dessas ruínas só apareceram, só se tornaram ruínas depois da grande inundação que teve na cutscene? Ou será que o mapa não muda? Eu acho que não muda, né? Antes e depois daquela cutscene. Eu não tinha explorado o mapa, né? Então, não dá pra eu saber. Um bicho cabeçudo, parece uma aranha. Esse boss que a gente vai enfrentar no futuro. Vou enfrentar a primeira vez junto com vocês Ainda não enfrentei nenhum boss de Fontaine ainda Só a baleia lá Que é a principal, né Tipo esse aqui, nenhum desse eu enfrentei Nem esse Deixa eu enfrentar a primeira vez em vídeo Tem esse, tem esse, tem esse Eu vou aqui E hoje traz ele também, né Eu vou ali pegar os que estão lá atrás Tenta terminar essa área E a gente vai fazer a abertura de O cismo que é a abertura É giro Lá no banner E de dois Vamos lá pra trás Cavalo marinho Esse bicho a gente viu no evento Fiz o vídeo de evento Do evento ontem Maneirão o evento E vimos esse cavalo marinho Acho que eu vou aqui pegar esse Depois esse, esse, esse Na ordem Então já vou marcar esse aqui E vambora Mano, isso Flutuando Eu tô Eu tô Muito rápido O nome dele já diz pra que ele serve Não vai dar pra pegar esse aqui não Preciso de alguma Preciso de um cílio Dois É Vou marcar aqui Porque é algo pra se fazer no futuro Preciso de trazer Três cílias Próximo Pode ser esse aqui Colado no boss Toma cuidado pra não ativar o boss Pelo jeito A arena dele tá à mostra Mano, é tipo coliseu Tipo coliseu Ô louco Tá mulher ali Olha lá como é que ele é Ele é um Com a bola Até que ele é a construção de Da Vinci Tá ligado Quem viu a série de Tabs aí Opa, João Calma Ah, tá ali Não dá pra pular Dá pra pegar aqui Depois pegar lá Eu posso ter aposta Já tá aparecendo no mapa Então Uhul Desce aí, meu parceiro Ali está ele Opa Dá pra pegar ou tá escondido Ah, dá pra pegar Falta esse E esse eu acho que ele tá em cima Dos quadrados Esse vai ser difícil Eu acho que ele tá em cima Do quadrado Se ele estiver em cima Eu não vou nem ir lá Vou deixar Porque provavelmente Alguma missão vai nos levar Até lá Deixa eu ver se ele tá em cima Opa Opa Esse aqui Esse aqui é aquele Que Tem um negócio aqui O que eu não peguei Ah, eu jogo Ah, eu devo ter que Entrar nessa construção Tá Só pra depois Olha Tá vendo Ele tá em cima Ele deve tá lá em cima Eu não vou pegar ele agora Tá bom Deve ter alguma missão Que me leve até lá Missão de mundo Tem algumas pra gente fazer Aí eu Faço isso depois Na hora da missão Tá bom Então eu vou desmarcar Ele aqui Se Você que já jogou Se você Fez as missões E nenhuma Nenhuma te fez pegar Esse ponto de teleporte Me fale aí então Que aí eu pego Sem participar de missão Mas deve ter uma missão Que leva até ali Tem um negócio Que eu não gosto Deixar pra atar Mas Aqui embaixo Queria só pegar E ir embora Vamos ver Vambora Deixa aí Tá do lado Põe os teleportes Então eu vou ver Isso aí muitas vezes E Uma hora eu vou pegar Então pegamos tudo aqui Faltou um ali Que eu vou deixar pra depois Tudo né Dessa região aqui O próximo passo Seria Abrir isso Mas tá meio que longe Tipo A gente já abriu Tá vendo Instituto de Pesquisa Engenharia de Energia Cinética De Fontaine É o louco Então tá vendo Tem essa missão Aqui de mundo Tem essa missão De mundo E tem essa missão De mundo E tem uma outra Que eu já ativei Que eu vou continuar ela Essas três Por hora Que se equivalem aí Às áreas Que a gente explorou Tipo Deve ter uma aqui Talvez Deve ter uma aqui Talvez também Aqui Que a gente vai fazer também Mas Essas áreas aqui Eu vou deixar pra Explorar depois Tá bom Vamos focar Nessas três missões aqui E na outra Que a gente tá jogando Que é essa Que a gente ativou Ela meio que sem querer Mas eu já ia fazer Ela mesmo Então A gente vai seguir ela No futuro Vamos lá então Galera Eu quero Três Bennet Por quê? Porque é o que tá faltando Aqui das constelações De três constelações Tá bom Lógico Que eu quero a Chlorind também Lógico Cinco estrelas Só que eu não tô Naquele esquema De Que eu tô com vinte Deixar pro futuro Pra girar Eu tô com cento e oito Só que dá pra eu Trocar Eu Não tô naquele esquema Do giro certeiro Nos cinco estrelas Do banner Eu tô naquele Do cinquenta por cento Ainda Então Pode ser que venha Ela Se vier o cinco estrelas Pode ser que venha ela Pode ser que venha o outro Vamos lá então Ó Eu estou com cento e dez Eu vou girar no mínimo Cinquenta No mínimo No mínimo vai ter cinquenta Se em cinquenta Eu não tirei três Bennet Eu vou ir até tirar três Bennet Se é que eu vou tirar Pode ser que eu gaste cento e dez E não tire Mas eu vou ir gastando Tá bom Vamos lá então Que venha o Bennet O mais rápido possível E bora Vamos ver Muito bom Faltam só dois Faltam só dois Ah Eu gostei Depois eu vou ler O que cada constelação Ajuda pra ele Tá bom Tá aí Ótimo Vamos seguir Então foram dez giros Vamos pro próximo Memória de sacrifício Tá Depois eu vou ver esse livro Eu não sei se eu já tenho Cópia desse livro Depois eu vou ver Valeu Você está fazendo Eu economizar Giros Muito obrigado Só preciso de mais um Tá bom Só mais um Beleza Vou girar no mínimo Cinquenta vezes Então tomara que venha Nos próximos Trinta giros Vamos lá Mais dez Vamos ver O louco É nóis Eu não sei Cara Eu acho que isso é difícil de acontecer Não é possível Que tipo Eu tenho chances iguais De tirar os quatro estrelas Os três Tirei três dele Agora você pode parar Tá bom Já pode parar De Bennett Já tá bom Beleza Eu não quero mais ir Tá bom Tá aí Muito obrigado Joguinho é nóis Agora eu vou girar Mais vinte vezes Tá bom Bora Vem com o Orion Aí pra nós Vamos ver Cheguei de Bennett Em jogo Oi Tá ligado Tá ligado Buguei meu jogo Agora eu ganho cinco disso É o que o pessoal falou É a primeira vez Primeira vez Que eu completo Uma constelação de personagem Foi a dele agora Primeira vez É a primeira vez Que eu tiro um personagem No caso foi ele Depois de ter todas as constelações E aí você ganha cinco disso aqui O pessoal comentou Tá aí E vamos lá Últimos dez giros Chloride é nóis Não é Gostei do que me play deram Mas não vai ser dessa vez Né Pra variar outro Bennett Tá aí Mano Eu adivinho Eu até que giro que vai vir Eu podia clicar aqui E não vim agora Mano Mano Eu tirei cinco Bennett É e cinquenta giros Como é que pode Mano Que loucura Cinquenta giros Um Bennett A cada dez giros Cinco Bennett Isso não é normal Não é possível Eu vou mais um Só pra tirar a zika Só mais um Tá bom Olha Sessenta giros Pra tirar essa zika Ele não vai vir agora Ainda vai vir o Bennett aqui Eu sou o Clorand Um campeão duelista Da corte de Fontaine Se você quiser Me contratar meus serviços Por favor Diga a natureza De sua disputa Você pode deixar Né Détails estranhos Détails Não tem preocupação De minha Que nóis Muito obrigado Se eu não girasse Ainda vai vir o Bennett Aqui Quer ver Oh no meu Bennett Valeu É nóis Eu já tenho o Tom Então é constelação Pra ele Eu queria o outro Lá O Cetus Eu não tenho ele ainda Mas tá ótimo Não vou reclamar De jeito nenhum Que abertura Verdade Que abertura E olha que eu não tava Eu não tava Com aquela Certeza de vir ela Tava com 50% Poderia vir ela Poderia vir outro E veio ela É nóis É a verdade Vamos lá Pera aí Vamos aqui Barganhas da Paimon Vamos aqui Aqui não tem como gastar Né Eu tô com 82 Isso aqui Eu poderia até comprar A Bárbara Aqui O Caeia Aqui ó Mano Acho que agora Vai dar a pena Eu gastar aqui Não galera Vocês acham Mano Tô com 82 Melhor não Vai que vem aqui Fischl Vai que vem a Fischl Aqui Coisa assim Vou esperar vir toda a Fischl Assim que conseguir Todas as Fischl Também tem a Xiangling também Né Mas enfim É Calma Tem muita coisa Pra gente ver Primeiro Sobrou 50 giros Pra gente gastar No futuro Eu quero ver Aquela arma Aquele livro Que a gente conseguiu Ah não Eu já tenho ele já Essa é a segunda cópia Perfeito Então deixa aí Agora a gente vai Aqui Pegar coisas Mano 5 bens 50 e 50 giros 1 bens 10 giros 7 E eu adivinhei Quando eu cliquei Eu adivinhei Onde vinha Eu não sei quando vem Não Não tem esse poder Não Foi tudo Adivinhação É Tá Então vamos aqui Primeiro Cadê ela A gameplay dela É muito boa É muito boa O pessoal falou O jeito certo De usar ela O jeito certo De usar ela É apertar a letra E Bater É apertar a letra E É bater Né Eu não sabia Não li direito Burro Mas é isso aí Tá bom Ela nunca perdeu Um duelo Galera E as cutscenes Dela até agora Ótimas Cutscenes Né Os movimentos De luta É Já vou vir aqui Pra evoluir Ela pra ganhar Aquele prêmio Se bem que eu acho Que eu não consigo Acender ela agora Não consigo sim Agora Gostou Agora eu posso pegar Ó O prêmio aqui Pronto Deixa ela ir do futuro Eu vou Focar nela Com certeza Temos aqui também O Toma Ganhou uma constelação Já tinha uma Que é a segunda Aumenta a duração Da grande armadura Em 3 segundos Gostei Eu evolui o Toma Porque ele tem armadura Eu tava jogando aqui Eu gosto de personagens Que tem armadura Só que a armadura dele É muito rápida Acaba rapidinho Isso aqui vai ajudar Aí Eu gosto de ter um time Estilo meu time principal No primeiro slot Um personagem Que solta um bicho Em campo Alguma coisa Que fique em campo O segundo É a cura O terceiro É o escudo O quarto É o dano Eu gosto De essa sequência E ele seria O meu escudo De um time Qualquer Que eu iria fazer O escudo dele É muito rápido Mas Isso aí vai ajudar Agora Eu venho aqui E vou ler E seguir tudo Bennett Usar um ataque Normal Ao executar Um segundo ataque De carga Nível 1 Da Sobrecarga Da paixão Permite Realizar um ataque Adicional Esse ataque Adicional Causa 75% De dano Pera aí Vamos com calma Deixa eu ativar Primeiro isso aqui Vai ser a primeira vez Que eu vou ter um personagem Com todas as constelações Então Um ataque Normal Pera aí Usar um ataque Normal Ao executar Um segundo ataque De carga Nível 1 Da sobrecarga Da paixão É sobrecarga Da paixão É a letra E É a letra E Então Se eu usar a letra E Usar um ataque Normal Ao executar Um segundo ataque Permitir usar Um ataque adicional Pera aí Deixa eu ver Se eu Entendi Eu tenho a letra E Causa mais dano Ele falou Deu ruim Segura Ele falou Tem uma frase Diferenciada Agora É que eu uso Pouco esse golpe Dele Mudou esse golpe Dele Não percebi Porque eu Enfim Enfim Tá bom Enfim 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 Vamos lá Próximo Aqui Mano Entendi Olha aqui Como é que está O desenho Tem a ver Com aquele golpe Que eu fiz Agora Usar um ataque Normal Ao executar Um segundo Ataque De carga Nível 1 Peraí Enfim Se alguém puder me explicar Aí Mas É vambora Próximo O verdadeiro explorador Aumenta o nível Da viagem fantástica E 3 Isso é bom Viagem fantástica Que é Vamos ler aqui Vamos ler O especial Principal dele Aí sim Ou seja Ele está causando Mais dano Que esse especial Ele está Causando mais dano Regeneração maior Taxa de bônus maior Duração Talvez tenha mudado Também né Então muito bom Muito bom E agora A última constelação Foi coragem É Viagem fantástica Que é o especial Principal dele Concede 15% De dano Pairo Aos membros Do grupo Dentro da área Além disso Personagens Que usam Espadas Espadões E lanças Recebem um Encantamento Pairo Então Concede 15% De bônus De dano Pairo Aos membros De um grupo Dentro da área Eu só tenho Ele de dano Pairo Acho que funciona Para ele mesmo Além disso Personagens Que usam Espadas Espadões E lanças Recebem um Encantamento Pairo Dó Completa E apareceu E apareceu Alguma coisa Ó Então peraí Então o especial Principal dele Dá um bônus De dano Pairo Para quem usa Lança Esse aqui Usa arco Ele usa Espada Ele usa lança Então ele vai ganhar Um bônus Poderia aumentar A cura Seria maneiro Aumentou a cura Por causa Disso aqui Ter aumentado Mas poderia ter Uma constelação Que aumenta mais A taxa de cura Dele Personagens Que usam Espadas Espadas E lança Recebem encantamento Então Ele vai receber Encantamento Vamos testar aqui Acho que não vou ver Diferença em campo Não Visualizar a diferença Não vai ser Visível Acho que É um negócio Especial Então Aqui Eu já vou ganhar Um bônus Tanto para ele Ele está completo Bom que já aumentou O poder O que eu mais gostei Foi aumentar o poder Do especial Para nível 13 Aqui Cadê Aqui Nível 13 Aqui Talvez Tem aumentado A porcentagem De cura Talvez cura Mais rápido É isso Bom é o seguinte Galera O tempo do vídeo Está maneiro Conseguimos a Chlorind Mano nós temos Olha só Temos Chlorind Temos 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 Furina Temos Gilete Que isso Falta só Alequino Que eu não consegui E a Návia Também A Návia Não consegui É isso Bom O time é esse Quero muito A constelação Completa Da Fischl Tomara que ela venha O mais rápido possível Em algum banner Futuro Que aí eu vou girar Para tentar pegar Todas Na roça Bom também Que deu para guardar Estou com 50 giros Aqui para o futuro Estou com 21 Aqui Para fazer também No futuro Está bom É isso Só botei um tempinho No vídeo Mas está bom Próximo vídeo Galera Nós vamos seguir Essa missão Aqui Narciso Está ali dentro Eu vou deixar marcado Deixa eu dar o fora Daqui Está ligado É Eu fiz a doação Para a estátua Acho que eu não fiz E eu acho que Dá para fazer agora Não dá Acho que eu juntei Mais de 22 Deixa eu ver aqui 23 Sacrificar Sacrificar Está aí Beleza Próximo Eu vou ganhar Eu não fui ainda Eu não fui ainda Na fonte De Fontaine Não fiz Nenhuma doação Lá Esse é o valor Aqui que dá para fazer Doação Deixa para o final Final eu vou lá E dou Deve ter No final A gente deve ter Muita recompensa Para pegar lá É isso galera Está bom Top de linha A abertura Foi o que eu queria Querendo ou não Consegui o que eu queria Que era o Bennett Que era o principal Três cópias do Bennett Vieta é mais E ainda veio de Brinde A Chloride Né Nos demos bem Vamos ver O que vai vir No próximo banner Será que vem a Fischl Se vier Eu vou ficar feliz Porque eu vou gastar Mais ainda Para tentar tirar As constelações dela Está bom Está aí o Bennett Primeiro personagem Que eu tenho Com constelação Completa Espero que vocês Tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo